Quando surge ao viver de ponente, galera que não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, os seus comentários, é muito importante para o crescimento do canal, e não esqueça de ativar o sininho, para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo, é muito importante para o crescimento do canal, é uma bomba, uma bomba para vocês, Dudu, vamos falar do Dudu, 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 que legal, cara, fico muito feliz, Dudu, estou muito feliz hoje, roda a vinheta, DJ! Voltamos galera, Dudu, vamos colocar a fala do zinho, isso, do zinho, o zinho falou, falouzinho, falazinho! Os valores que foram, realmente o Palmeiras já recebeu os 7 milhões, e tem para receber mais 6 milhões, caso o clube queira ficar com o Dudu, por 80% do passe do Dudu, os outros 20% continuam com o Palmeiras, mas o Dudu tem uma pequena parcela também, desses 20%, só que o clube lá não escreveu o Dudu, o Dudu fez aquela postagem, e essa pessoa me falou, Eu, eu, eu gosto muito do atleta, o Palmeiras, claro, 6 milhões de euros seria uma quantia que a gente não pode dizer que nesse momento não seria importante, Mas, esportivamente, o patamar vai subir muito do time, e nós estamos preparados para recebê-lo de volta, se tiver que não receber os 6 milhões, teria até um bônus, né, Mauro Naves? 1 milhão, caso o Dudu atingisse metas, o time chegasse a finais, várias coisas, e é claro que se o clube não pagar 6, ele não vai atingir as metas, também não vai pagar 1, Mas o Palmeiras teria 7 milhões, que já recebeu, o jogador, esse clube tem até o dia 15 para confirmar que vai comprar, que vai ter os direitos federativos do atleta, Se no dia 15 não for feito isso... Se não comprar, paga o Dudu, né? Sim, se não comprar, paga 2 milhões pro Dudu, né? Paga pro Dudu, mas aí é dívida lá do clube lá, com ele, agora, 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 é... O que eu fiquei muito otimista foi no sentido de que a pessoa me falou dessa seguinte... E não tem negociação, está no contrato, está no papel, eu falei, essa quantia tem que ser paga à vista? À vista, no dia 15, eles têm que confirmar que vai ficar com o atleta, e se ficar, tem até junho pra pagar. Não é aquela coisa assim, ah, tá bom, me dá mais alguns... Aí eu perguntei, mas tem conversa? Se o clube chegar, eu não posso pagar os 6 milhões agora, não posso pagar em junho, que é a data limite, você pode me parcelar isso? A pessoa me falou assim, não. Ou paga os 6 milhões, confirma no dia 15, paga até junho, se não o jogador volta para o Palmeiras. Ou seja, se no dia 15 o clube não confirma esse pagamento, Dudu retorna para o Palmeiras, novamente é inscrito para as competições. Aí só tem um probleminha, né? Porque a inscrição da Libertadores é até sábado, para a fase de grupos. E essa resposta do clube lá é até o dia 15 de maio. Então, o Dudu retornando, ele não jogaria a fase de grupos. Mas o torcedor palmeirense pode ficar... Eu, particularmente, estou muito otimista nesse retorno do Dudu. Não acredito que o clube lá, por não escrever o Dudu, e pelas postagens do Dudu, não acredito que vão desembolsar 6 milhões à vista. Acho difícil. Então, não tem nada mais do que isso. Essa pessoa que me falou é uma pessoa de extrema confiança, com poder de decisão. E a fala dele foi essa. Agora, vamos colocar a fala do Gagliotti, para vocês ouvirem aí. Dudu, Gagliotti, legal, ótima notícia. A decisão do Palmeiras não é uma decisão do atleta, é uma decisão do clube. Já está documentado. Se eles pagarem, o Dudu joga lá por mais duas temporadas. Se eles não pagarem, o Dudu volta a ser jogador do Palmeiras logo mais. Essa é uma informação importante, porque quando a gente fala de reforços, eu preciso ponderar isso também. É um jogador de peso, é um jogador de nível de seleção brasileira, que pode sim retornar ao clube daqui a um mês. Voltamos, galera. Agora que vocês ouviram o Zinho, o Gagliotti, eu vou dar a informação em primeira mão a vocês aqui. O Aldo Raio, que é o time do Dudu, contratou o queniano, Michael Olunga, por 6 milhões. A informação que ele contratou, em definitivo, o queniano. Então, dessa forma, não tem como eles inscrever o Dudu, porque já está no limite dos estrangeiros. Então, realmente, tudo indica que dia 16 de maio, que o time não vai depositar o dinheiro, o Dudu volta ao Palmeiras. Eu estou muito feliz. Obrigado. Obrigado, Dudu. Obrigado ao Du Raio lá, né? E obrigado, Gagliotti, que não quis acertar em parcelado. Muito bom. Tudo, dia 16 de maio, estará de volta ao Palmeiras. Aleluia. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários. É muito importante para o crescimento do canal. E não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo. É muito importante para o crescimento do canal. E muito obrigado aos novos amigos. Muito obrigado de coração. Que Deus acompanhe vocês. Fiquem todos com Deus. Amém.